Vou fazer uma música aqui, tá ligado? Estilo Kevin Eu sei que você tá escrevendo o canal Deixa o like Esquece, esquece Será que você vai ser? Ela tá de vestido E o preço da bolsa já é um ano Eu vejo ela no shopping pra comprar uma bolsa da Nascar Tá rolê na Nath, Nascar Tá rolê de Nath, rolê de Jatim Eu vou jantar romântico Com você, amor Com uísque na mesa Cê beija nos opoma Essa rosa Porque você é uma flor Tu vai casar com Só diga que sim Que mexe com a minha flor Vai se ver com os espirituais Vamos casar Quero ter uma filha Um sujeito vagabundo Vai ser pai ou de família Você é minha mandra Você é meu tudo Olha a melhor coisa que eu já tive nesse mundo Me ama guardar Pra te proteger Não vou precisar Porque tem Deus com você Com você Sou vida louca Também me apaixono Ninguém vê Mas tem sofrência Passando no meu fone Não vou demonstrar Que eu tô sofrendo Que eu tô querendo Isso é pra os fracos Que eu sou cabra macho Só toma cuidado Eu faço e eu não falo Pois o meu pisante Quero do mais caro Não sou invocado Mas eu sei o valor Do meu esforço Pois eu sei o que sou Sou caramba Meu sonho vale hoje Mais pesado Tá corrente no pescoço O dinheiro não compra tudo Vale nada nesse mundo Só o seu sustento Alma quer pra sempre Só você não sente Pois é A vida é assim A gente morre E não leva nada Mas faz igual Se quer Se quer esse fim Não adianta pensar Nessas coisas Tchau 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 Tchau